Boa tarde, esse é o segundo vídeo de hoje. Vim aqui mostrar o estado do Cirilo, já tá melhorando. Tem que ficar cuidadoso, ver se ele não tá com alguma bicheira, alguma coisa agora. Se bem que é inverno, não vai ter. Aqui tá o Polenta. Tem uma cadela de barulho profundo. Tem um vídeo esses dias que eu vou reclamando dos cachorros invadindo. Olha só. O safado foi em volta, levou uma tunda de laço dos outros cachorros, apanhou. Tudo manco. Não é, Polenta? Você não vai em volta. Olha aí, olha lá o Fredinho nervoso. Daqui uns dia ele tá bom. Acho que era isso, se você não viu outro vídeo vai conferir, né Fred? Fredinha! E daqui uns dia eu mostro como é que ele tá. Olha lá o Bala. Tchau.